Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje, dia 22 de março, segunda-feira, Dia Nacional da Água. Hum, que legal! Que alegria! E hoje também vou contar para vocês para que serve a nossa água. Por que devemos cuidar da nossa água? Vamos lá? Nossa água serve para beber, para lavar as nossas roupas, para aguar as plantas, para os animais beber, para lavar os nossos alimentos. Então, nós devemos cuidar e não gastar desnecessariamente, não é? Então, vamos cuidar para que ela nunca falte, né? Onde nós encontramos água? Hoje, a nossa água chega na nossa torneira, mas antes de chegar na torneira, ela vem pelo rio, pelo mar, pelos riachos, pelo córrego, não é mesmo? E também, em comemoração do Dia da Poesia, eu trouxe uma poesia sobre a água para vocês. Vamos lá comigo agora? E também, em comemoração do dia? Quem escreveu essa poesia foi Graça Batitucci, uma moça que pensou na nossa água, em ensinar para as crianças como é as formas da água. Depois que você ouviu a poesia, você vai gravar um vídeo, recontando ela para a sua professora. Grave um vídeo, grave um áudio e manda para a sua professora, tá bom? Ela estará esperando com muita alegria. Depois que você fez esse vídeo, mandou para a sua professora, você vai pegar o roteiro de estudo. Se você não estiver o roteiro de estudo impresso, o que você vai fazer? Você vai pegar e pedir para um adulto escrever a poesia lá no seu caderno de desenho. Ó, ela estará aqui no canto, né? E também pode pausar o vídeo e escrever no caderno de desenho, tá bom? Depois que o adulto escrever no caderno de desenho, você vai pegar um lápis ou uma caneta e vai colorir as vogais e lá da sua poesia, tá bom? Com muita atenção, pode circular ou pode colorir, tá bom? Olha só. Eu estou fazendo na minha, ó. Tá vendo? Faça você daí também, ó. Eu estou circulando as minhas vogais e... Pode circular no nome de quem escreveu. Olha só. Eu circulei, tá bom? Então, você daí pode pintar ou circular. Tire foto e manda para a sua professora. Depois que você circulou ou pintou, o que é que você vai fazer? Agora você vai contar quantas gotas tem. Olha só, quantas gotas tem aqui? Tem uma gota só. Então, você vai escrever o número 1. Olha só, com atenção, como é que nós vamos fazer o número 1? Ó, sobe, desce. Olha só como é que ficou. Hum, que legal! Você pode fazer a gota lá no seu caderno de desenho, tá bom? E depois que você fizer, você vai contar e fazer o número 1 dentro dela, certo? Pode enfeitar a folha ao lado do seu caderno de desenho e pintar a gota, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e se cuidem!